Eu convido a esse palco um grande artista, o Brenner Bianco! Boa noite, Durian, maestro. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que é tempo pra virar os olhos, fingir não enxergar? Será que é tempo pra luz de ferras, tempo pra champanhe e flor? Será que é tempo de celebrar o que nos cerca a miséria e dor? Lá vem ela Com os pés no chão, a doçada Entendu-se ao mundo canto A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos